Música 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 Eu espero que você esteja com algumas coisas. E aí Abre, 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 abre. Agora você vai ver com a jeans e topo que você vai ver? Sim, isso é... Agora é a coisa que você disse que você já está falando que você já está muito mais joia, ninguém não diria que você está sado. Saleh Sarma? Você está com quem você está dando? Não, não é uma coisa que você está dando? Você está muito sado que você está vendo você. Você está comendo? Você também tem que fazer alguma coisa? Por quê? Por quê? Você tem que ver a news. Não, eu vou ver a serial, não vou ver a remoto. Você tem que ver a news? Você tem que ver a serial? Ten que ver a remoto. Verna? Verna, o que você faz? Verna? Eu também vou ver a serial. Então, uma vez que eu vou fazer uma foto. Você tem que ver uma coisa em um minuto. Você não vai dar uma vez de um minuto. A Graveira, depois de um minuto. Eu falei que eu vou ver a serial, vocês são até mesmo. Você tem que ver a homeragem. Disse. Por favor, você tem que ver a gente. Por favor. Por favor, você tem que ver a gente. Por favor, você tem que ver a ganga nadi? E onde você encontra a saga? A ganga nadi, tem que ter que ver a saga. E agora você tem que ver a saga na saga. O que é que é que é isso? E aí eu não sei que o cara está com uma garra meu nome não sei que ele não sei não sei que ele não sei morrido agora você tem um remoto de novo? DJ Chaipeji como uma bebe eu não sei se você tem um bebe se você tem outra pessoa eu sou o que você está você não sabe como uma bebe você não sabe Você também vai se divertir. Eu vou ter uma vida. Eu vou ter uma vida. Você tem que falar com a cara. Vocês estão duas coisas. Eu vou me perguntar. Você vai perguntar. A coragem é que você está? Agora, eu vou falar. Para você também. Você vai perguntar. Você vai perguntar. Não, você vai perguntar. Eu vou dar um remoto. Não, você vai perguntar. Você vai perguntar. Nós não vamos perguntar. Você vai perguntar. Eu estou falando bem. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Você vai perguntar. Você vai perguntar. Você vai perguntar. Olha, eu não me perguntar. Não me perguntar. Eu falo. Eu falo. Se você perguntar. Eu falo. Você vai perguntar. Eu falo. não vai ser bom, não vai ser bom. Vocês vão me matar? Me matar, eu estou indo. Agora, você vai morrer. Agora, você vai morrer. Você vai morrer. Papá, mamãe, quem vai morrer? Ela vai morrer. 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 Vocês vão me morrer. Vocês vão me morrer. Então, vocês vão me morrer. Então, vocês vão me morrer em casa. Eu não vou morrer. Você não gosta de verdadeiramente. Você não gosta de verdadeiramente. Pagali, eu amo muito. E ela é Pagali? Pagali, você vai morrer em Pagali. Você vai morrer em Pagali. Pagali, você é minha mãe. Você é minha mãe. Você é minha mãe. Você é minha mãe. E a bagali. A bagali. A bagali. A bagali.